Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para fazermos juntos um desafio. O nosso objetivo hoje é encontrar o deck mais caro da história do Magic. Nós sabemos que o Magic é um jogo que tem o potencial de ser bem caro. Ele não é necessariamente caro, se você quiser jogar Magic com 20 ou 30 reais, você consegue. Mas ele é um jogo que consegue ser caro quando ele quer. A gente sabe que existem cartas que valem centenas, milhares, dezenas de milhares de dólares. E o nosso objetivo hoje é encontrar de todos os decks, de todos os formatos e arquétipos da história do jogo, qual é o mais caro. Bom, para começar a gente precisa estipular algumas regras aqui. Afinal de contas, se eu quiser forçar bem a barra, eu posso juntar ali 60 cópias da Black Lotus, que é a carta mais cara do jogo, e chamar isso de deck. Só que essa não é uma lista funcional, ela não é útil ou válida em nenhum torneio sancionado do jogo, não é um deck com uma estratégia consistente, sinérgica. A gente quer encontrar uma lista que de fato exista. Pesquisando na internet, eu encontrei um formato chamado Old School. Ele foi um formato popularizado pela comunidade sueca do Magic lá em 2007. Ele tem algumas regras bem simples, ele aceita cartas de 93 e 94. Então, das primeiras coleções da história do Magic, Alpha, Beta, Unlimited, Revised. E algumas vertentes dele usam as regras daquela época. Então, você pode usar, por exemplo, 20 cópias da mesma carta, coisa que você não pode fazer hoje. O máximo que nós temos na maioria dos formatos são 4 cópias. Então, esse é um formato que daria pra gente forçar bastante a barra e colocar ali 20 Black Lotus e vários Ancestry Calls e cartas extremamente caras. Existem alguns vídeos de algumas pessoas jogando esse formato. Mas, verdade seja dita, esse não é um formato que realmente existe. Ele não é um formato oficial da Wizards of the Coast, ele não é um formato fomentado por grandes comunidades. Ele, inclusive, é um formato que usa meio que regras da casa. Se você for ver, a comunidade europeia joga de uma forma completamente da comunidade norte-americana. Então, não é exatamente um formato que existe. A gente quer buscar um deck que possa ser montado e jogado e que você tenha uma regularidade de torneios e uma comunidade forte. Com o Old School fora do nosso horizonte, o formato que sobra pra gente é o Vintage. O Vintage, pra quem não conhece, é um formato que foi criado em 1996. Ele foi, na época, chamado de Tipo 1, pra diferenciar ele do formato padrão, o Standard, que era o Tipo 2. Ele só recebeu o nome Vintage, de fato, em 2000, na época do Magic Invitational, que era um torneio em que os jogadores batalhavam pela honra de serem homenageados em uma carta de Magic. Nós temos, por exemplo, o John Finkel, que ganhou um desses torneios e tá aí no Shadow Made Infiltrator. Inclusive, fica aqui uma curiosidade, né? Em 2007, o nosso brasileiro, Paulo Vitor Dama da Rosa, participou de um desses Invitationals, jogou o Vintage com um deck chamado Grow a Tog, e ele enfrentou o Steven Menindian, que foi o criador da lista, expert do deck, e ele ganhou de 2x1, inclusive. Então, fica aí uma curiosidade. Não é o deck mais caro que a gente vai comentar hoje, mas era um deck bem caro também. Bom, sendo, então, o formato escolhido o Vintage, é importante a gente entender por que as cartas do Vintage são tão caras. Esse é um formato que não bane cartas, com raríssimas exceções. Nós temos algumas cartas bem antigas do jogo, com habilidade Anti, que era uma habilidade em que você apostava cartas no início da partida. Nós temos algumas cartas com mecânicas exclusivas para formatos limitados, o que não é o caso do Vintage. Essas cartas não são válidas também. Ao longo dos anos, algumas cartas com textos ou ilustrações preconceituosas foram removidas também, e banidas de todos os formatos do Magic, e o Vintage não escapou dessa também. Tirando essas exceções de cartas banidas do Vintage, as cartas que seriam, teoricamente, banidas por serem fortes demais, no Vintage são apenas restritas. Ou seja, você pode utilizar, contanto que você utilize apenas uma cópia dessas cartas. A Black Loss, por exemplo, é uma carta que no Vintage é restrita. Você pode utilizar, porém, apenas uma cópia. É preciso ressaltar aqui que o Vintage, apesar de ser um formato extremamente inacessível no Magic físico, tem uma comunidade muito unida e muito forte no Magic online. Lá, as cartas têm uma base de preço completamente diferente, e é relativamente fácil se você quiser jogar Vintage lá dentro. Nós temos todas as semanas ligas e challenges, etc., do formato Vintage. Então, ele, diferente do Old School, é um formato que existe e que é fomentado sim. Beleza. O Vintage, então, é o formato que a gente escolheu. Ele é o formato mais caro, dentre os formatos que são válidos e que existem, de fato, dentro do Magic. E ele é caro, principalmente, por duas razões. Primeiro, porque muitas das cartas que fazem parte do Vintage são cartas antigas. Cartas de 93, 94, 95. Cartas que nunca foram reprintadas. Cartas que são extremamente inacessíveis, difíceis de encontrar. Cartas que foram abertas naquela época e, hoje em dia, você só consegue encontrar as pessoas que abriram naquela época. Então, a demanda por elas é muito maior que a oferta. São itens, realmente, para colecionadores, para investidores. Além disso, muitas das cartas que jogam competitivamente no Vintage são cartas que fazem parte da lista reservada. A lista reservada foi uma lista criada em 1996 que, basicamente, proíbe a Wizards de reprintar algumas das cartas do jogo. Isso faz com que os colecionadores e investidores se sintam mais seguros na hora de comprar uma carta extremamente cara porque eles sabem que essa carta não vai ser reimpressa agora numa próxima coleção, fazendo com que o preço dela caia drasticamente. Então, no Magic, nós temos o que a gente chama de Power Nine, que é a lista das nove cartas mais fortes da história do jogo. Nós temos Ancestry Call, que é a melhor mágica de compra de todos os tempos. Nós temos Time Walk, que é uma carta que, por duas manas, te dá um turno extra, que dentro do Magic é absurdo. Nós temos as Moxes, que adicionam mana a custo de nada, a Black Lotus, a mesma coisa. Então, todas essas nove cartas mais caras são, mesmo que restritas, válidas no Vintage. E elas custam um dinheiro inacreditável. Cada Mox, por exemplo, está saindo entre 7 e 10 mil dólares. Uma Black Lotus, hoje, custa algo em torno de 15 mil dólares. Para quem quiser jogar de azul, por exemplo, uma Ancestry Call está custando algo em torno de 4 mil e 800 dólares. Time Twister, Time Walk, cada um ali, 9 mil e 300 dólares, 7 mil e 700 dólares. Então, não são cartas baratas, né? Rapaziada, eu estava editando o vídeo aqui e eu acho que vale a gente colocar um pequeno disclaimer, um pequeno asterisco aí. Quando a gente fala de preço de carta vintage, de cartas lá de Alpha, Beta, Unlimited, Revised, Reserved List, nós temos preços que fazem parte de um espectro, um range muito grande. Então, na prática aqui, se a gente procurar, por exemplo, por Mox Sapphire, que é uma das Power Nine, você vai perceber que os preços flutuam muito, 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 muito. Não só pela especulação financeira em si, mas pelo próprio estado físico, condição e edição da carta, né? Eu vou deixar o meu TCC de Ciências Contábeis aqui na descrição do vídeo sobre o mercado financeiro de Magic para quem quiser ter um conhecimento um pouco mais teórico sobre isso. Mas vamos lá. Se a gente falar só de Mox Sapphire de Unlimited, tá? Aqui no eBay nós temos cards de 3 mil a 4 mil dólares, beleza? Nós temos essa aqui de 12 mil dólares, que está avaliada em 9.5, ou seja, a nota dela em termos de condição física está muito boa. Temos 30 pessoas interessadas nesse anúncio, ela está quase 13 mil dólares. E se a gente descer um pouquinho mais, uma hora aparece aqui, ó. Uma nota 10 de Unlimited também, 275 mil dólares. Tem 80 pessoas interessadas. Então, quando a gente fala de preço, céu é o limite. Eu posso abrir um anúncio aqui, colocar uma Mox por, sei lá, 500 mil dólares e pronto. Ela é a carta mais cara do jogo. Mais pra frente, no decorrer do vídeo, eu falo mais disso, mas eu só queria colocar um disclaimer, porque esses preços que a gente mostrou agora, eles são só pra vocês terem uma ideia, só pra gente ter uma noção do território que a gente está. Porque eles flutuam muito, 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 beleza? Vamos continuar com o vídeo. Além das Power Nine, nós temos diversas outras cartas do Vintage que são muito caras. O Tabernáculo, por exemplo, é uma carta que custa aí pelo menos 4 mil dólares. Faz com que as criaturas precisam pagar uma mana no começo da manutenção, caso contrário, você perde elas. Então, é um sideboard contra decks mais agressivos, decks baseados em criaturas. Não são todas as listas que usam, mas algumas usam. Nós temos Bazar de Bagdá, que é um terreno que você pode virar pra comprar duas cartas, descartar três. É bom pra decks que querem alimentar o cemitério, um Reanimator, por exemplo. E é uma carta que tá aí, fácil, fácil, 3 mil e 800 dólares, ou vinte e poucos mil reais. Nós temos também Mystery Workshop, que é um terreno que vira pra adicionar três manas em colores, porém você só pode usar essas manas pra mágicas de artefato. É um terreno que também tá 3 mil e tralala dólares. Então, assim... E essa pode usar quatro cópias, tá? Inclusive, a Mystery Workshop é a base, né? Uma das principais, se não a principal carta, pros decks que a gente chama de decks shops. São os decks baseados em artefato do Vintage, que são estratégias extremamente consistentes. E é nessa estratégia que a gente vai se apoiar pra buscar o deck mais caro. Dentro do arquétipo shops, nós temos duas listas que costumam aparecer nos torneios. A primeira delas é uma lista mais agressiva, que a gente chama de Agro Shops. Você vai utilizar criaturas como Golem de Magnetita, Devastador Arconexo e Balista Ambulante, além de todo o kit de artefatos que o Vintage te dá, como as Moxies e Black Lottes, por exemplo. O segundo é o Prison Shops, que é um pouco mais control, os artefatos como Cálice do Vácuo, Esfera da Resistência e outras coisas que impedem o oponente de jogar. Andrezão, gostei desses decks. Quero montar pra eu me divertir aqui na mesa da minha cozinha com os meus amigos. Pois é, se você quiser montar esses decks nas versões mais simples, sem contar cartas foil, promo e etc, eles estão custando, nas versões mais baratas, entre 75 e 80 mil dólares cada um. É tipo uns 400 e poucos mil reais. Beleza, então temos aqui uma lista base de Agro Shops, um dos decks que a gente comentou agora, só pra gente ter uma noção. Então temos todo o nosso pacote de Power Nines, as Moxies, Black Lotus, Ancestry, Recall, Time Walk, Time Twister. A gente pode congelar essas cartas azuis tanto com a Moxia Fire, que a gente pode puxar com a Saga de Urza, quanto também, claro, com a nossa Tolarian Academy, que tá aqui como um dos terrenos. O deck vai basicamente agressivar o máximo que ele puder, fazendo Walking Ballistas gigantes, usando Genji Bruto, com vários marcadores, automato de retalhos, que é uma carta de Kamigal, mas que cresce muito, muito rápido mesmo. Taxar o oponente com Trinisfera, com Lodestone Golem também. A gente tem as Esferas de Resistência, enfim. Ele é um deck bem agressivo e cheio de artefatos. E, cara, a gente tá vendo tudo que tem de mais caro no formato, dentro de uma estratégia funcional, competitiva e muito, muito forte. Tem agro shops fazendo 5-1 em challenges e levando 5-0 em ligas do mall todos os dias. A gente pode subir o preço desse deck fácil, fácil, colocando cartas como Saga de Urza Foil, ou Karn the Great Creator, versão vitral, e aí o deck chega a meio milhão de reais fácil, fácil. E lembrando, são 500 mil reais funcionais. É um deck que realmente existe, que realmente pode ter resultado. A gente foi pra versão mais barata, do deck mais caro, porque se a gente for pra versão mais cara de cada carta, o céu é o limite. E aí a gente perde um pouco da metodologia. Porque se você abrir o eBay, por exemplo, você vai encontrar ali alguém que tá vendendo uma Black Lotus por 2 milhões de dólares, que é um valor completamente surreal. A gente não pode só escolher essa Black Lotus e falar que ela é a que a gente pegou. Não, ninguém vai comprar ela por esse preço, pelo menos não hoje. Então a gente foi pela versão mais barata, de lojistas confiáveis dentro do eBay e de outros sites, pra tirar esses números. Por mais contra-intuitivo que pareça, quando a gente tá calculando o preço de um deck, é muito mais fácil a gente calcular a versão mais barata dele do que a versão mais cara. A versão mais cara é só você ficar caçando infinitamente, que você sempre vai encontrar um vendedor mais maluco colocando um preço mais surreal ainda. De qualquer forma, eu acho que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo. A gente encontrou o deck mais caro que é possível você montar no Magic, que seja funcional em algum formato. Hoje, em agosto de 2022, esse deck é o Shops, do Vintage. E é claro que você pode pegar a lista, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser ver, e tirar uma das cartas que não são tão caras assim, tipo uma carta de 100 reais, colocar uma de mil no lugar, e falar que pronto, agora essa é a versão mais cara. Sim, só que aí você perde consistência, perde sinergia, e consequentemente ele já não entra mais na nossa metodologia, no nosso padrão, do que é necessário pra um deck ser chamado de deck. E bom pessoal, eu acho que é mais ou menos isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Meus agradecimentos ao Huda, que me ajudou na escrita do roteiro aqui. Eu vou deixar o link do contato dele aqui na descrição do vídeo. E comentem aqui se vocês querem outros vídeos nesse sentido, quem sabe a gente faça aí mais pra frente, algum material partindo pra formatos que não são vintage. Qual o deck mais caro do Legacy, qual o deck mais caro do Modern, ou do Pauper, por mais que as cifras sejam bem menores, eu acho que pode gerar um estudo bem interessante. Então, de resto, eu acho que é isso. Muito obrigado por terem assistido, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!